Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri de devolvermos ao cavalo, a esta espécie, tudo aquilo que ele já nos deu. E o cavalo deu-nos a conquista deste mundo todo, porque antes de haver as armas, de haver os carros, os caminhões, a ver tudo, nós fizemos-nos transportar por cavalos. Entendo? Eles iam de frente nas batalhas, para depois os peletões virem atrás, atacar, mas era o cavalo que se dava à morte. E ele nunca se negou a isso. Pronto, historicamente eu entendi que não chegou à altura do ser humano, que está tão evoluído mentalmente, de não ser superior às outras espécies, especialmente a esta, e meter-se ao nível delas. Pronto. Com os conhecimentos que eu tinha, criei um centro de desbaixo de cavalos e de ensino de cavalos, com base nesta filosofia, em que primeiro nós fazemos-nos amigos do cavalo. Nós primeiro temos que limpar da cabeça do cavalo e limpar logo desde pequeno. Então, mas o cavalo ainda agora nasceu, tem dois anos, já tem esses traumas todos, porque ele recebe esses traumas de uma coisa que se chama a memória coletiva equínea, que existe no espaço quântico, ele recebe isso dos anos passados dele. Todo o cavalo sabe que nasceu hoje, sabe que os seus anos passados, ou vai crescer com esta ideia, que os seus anos passados foram maltratados por nós. Eles têm esta noção. Portanto, eu entendo que, no primeiro contacto que temos com os polos, temos que desmontar isto da cabeça deles. Eles não vão esquecer que os anos passados sofreram. Eles não vão é sentir eles próprios essa dor. E não sentindo, eles vão dando o benefício da dúvida sempre. Ok, eu sei que lá atrás aquilo foi mal para os meus anos passados, mas não, a mim não é. E eles vão colaborando e cooperando. Porquê? É uma característica do cavalo. O cavalo não é um lobo solitário. O cavalo vive em manadas. O cavalo está habituado a colaborar e a cooperar entre a própria manada. Há um na manada, há um que guia, há outro que sabe onde é que é o melhor ponto de água, há outro que sabe onde é que é a melhor zona de erva. Portanto, eles, entre eles, e depois há os seguidores, mas eles, entre eles, têm esta cooperação. Se isto é uma característica deles, é natural que, se não tiverem medo de nós, se sentirem confiados com nós, porque eles precisam da confiança do homem. Porque eles sabem que, ok, também é quem nos faz mal, mas também é quem nos consegue proteger do pior. Pois, pois, pois. Eles percebem isto, perfeitamente. Portanto, se nós lhes conseguimos explicar isto, há uma altura que eles gostam de brincar connosco. E é nesse momento em que os polders, aos 4 anos, gostam de brincar connosco, que eu aproveito para começar a montá-los. E para lhes saltar para cima. E para... Eu acho que há aqui vídeos meus... E nós vamos passar. Onde eu tenho... Acho que havia um que era montado sem nada mesmo. Era uma amarela que era montada sem nada. Pronto, eles, por brincadeira deles, por características deles, porque eles são brincalhões. Os polders novos, com 1, 2, 3 anos, são a coisa mais brincalhona que há. Se os virem no campo, eles empinam-se com os outros. Fazem isso também connosco. Se nós deixarmos. Pronto, e é nessa fase, é nesse período, os 3 para os 4 anos, já estão muito fortes, já estão grandes, já estamos a falar de 400 kg de carne em movimento, já temos que saber brincar com eles. Porque senão podemos nos aleijar, isso é óbvio. Pronto, e é nesse período que eu vou fazendo o trabalho de os montar e de lhes dar alguns sinais de direção. Habituá-los a virar para um lado, a virar para o outro, que há uma coisa que os puxa, que são as cabeçadas. Só que as minhas cabeçadas não têm freios. São cabeçadas que todos os sinais são dados cá fora. Sim, sim, sim. E eles vão-se habituando a isso. Ao fim de 6 meses, a um ano, neste trabalho, a cabeça do cavalo está completamente limpa e confiada no ser humano, que é a coisa mais importante, é confiar em nós, é fazer o cavalo confiar em nós. Depois disso, eu nos meus, na minha criação, são sempre montados sem nada. Eu venho para a rua com eles sem cabeçadas, eles estão só ensinados com as pernas, tenho uma varinha na mão que lhes vai indicando o caminho para onde é que têm que ir, vou montado cá em cima, e com a varinha e com as pernas, vou-lhe dando os comandos, param com as pernas, pronto. Os meus em casa e da minha criação são só montados assim. Os dos clientes que eu recebo lá em casa, cavalos, ou que vou trabalhar à casa dos clientes, faço o processo inicial, sem nada, que é o processo que eu digo de limpeza da cabeça do cavalo, habituando-o e transmitindo-lhe que nós somos o líder deles, mas que lhes dá muita segurança, que nunca os metem em perigo, a questão é nunca deixar o cavalo estar em perigo, ele nunca pode sentir esse perigo. Sim, sim, sim. Depois de fazer este processo que eu digo de limpeza da cabeça do cavalo, pronto, aí começamos a introduzir a cela, podemos começar a introduzir a cabeçada com as rédeas, e inclusivamente colocar-lhe um bridão ou um freio, que é uma coisa que é incómoda sempre para eles ter uma coisa que está aqui na boca. Mas como tudo que está para trás os deixa confortáveis e confiantes, o cavalo aceita isso, não é que gosta, não é que gosta, tem uma coisa ali na boca, mas aceita isso. Como está muito bem maniado, vira muito bem para um lado e para o outro, toda a força que você tem que exercer nas mãos, nessas rédeas, é muito levezinha, portanto, aquela peça lá dentro nunca anda a levar esticões. esticões esses que há estudos, há um estudo russo que diz que esse impacto na boca do cavalo pode ir a 1500 quilos de força. É uma força bruta. Ou seja, imagino, eu não quero aqui estar a chocar ninguém, mas a Cristina já viu corridas de touros. Sim, sim. Aquelas porradas que aquela boca leva, leva impactos lá dentro, nesta casa, dos 800 a 1500 quilos de impacto de força na boca dos cavalos, entende? É atroz para eles. É atroz. O que é que acontece? Acontece uma altura quando o cavalo chega aos 10, 12 anos, já está tão calejado, é que ele já não lhe dói muito, mas porque está calejado, mas o impacto está lá, a dor está lá. E aquela cabeça, coitada, não é? O que é que acontece? Eles são muito submissos, o cavalo está habituado a ser submisso. Pronto, e deixa-se ir, e deixa-se ir. O touro bravo já não faz isso. O cavalo, por ser tão nobre, se ele tivesse noção da força que todo aquele corpo tem e que aquele pescoço tem, ele não deixava o homem nenhum levá-lo à bruta. Fazia como os toros, viravam-se, não é? Mas não, ele é nobre, ele é... E vai andando, e vai andando, e vai se deixando. E isto sempre fez muita confusão. Sempre vivia no campo e o cavalo, entre todos os animais que existem no campo, o cavalo foi um animal que sempre me fascinou, sempre me... Aquele olhar, aquele olho, que parece que se vê a alma dele lá dentro, fascinou-me sempre, fascinou-me sempre e fez-me chegar a uma altura da minha vida em que eu criei o que estou a criar hoje, que é tentar criar um grupo de pessoas que se sensibilizem com o cavalo. E acho que isto está a acontecer muito, acho que cada vez mais está a acontecer. Que se sensibilize por aquele ser e que veja que... Atenção, isto não tem que ser só na forma bruta e que nós estamos habituados a ver. Há uma outra forma de o fazer. pode levar um bocadinho mais de tempo. Pode ser um processo mais demorado, mas... Mas a longo prazo vamos ter... Vai dar resultados muito positivos. Porque a longo prazo o método contrário já nos mostrou N exemplos de que quando eles chegam aos 13, 14, 15 anos podem acontecer coisas muito graves. Cavalos de competição que faziam saltos e há um dia que chegam ao salto e jogaram o cavaleiro para o chão e o cavaleiro se calhar até se aleijou e a partir desse dia o cavalo deixou de saltar. Conheço cavalos assim. Conheci aqui, conheço em Espanha cavalos assim. Saltou até ontem. A menina amanhã vai para a prova e em frente ao obstáculo o cavalo estancou. E nunca mais saltou obstáculo nenhum. Entendo? Cavalos que estão calmos e a partir de determinada idade começaram a ter comportamentos estranhos que a menina e a reação atrás deles disparam coisas. Exato, exato. O cavalo não é defensivo. o cavalo ele só dispara um coiço e o cavalo detesta o contacto físico. Detesta o contacto físico. Tanto que muitas das brincadeiras entre os cavalos eles não se contactam. Eles saltam, eles empinam-se, eles metem-se de mãos mas se nós formos estudá-los eles não contactam. O contacto é a última coisa. portanto, o cavalo nunca tem na cabeça dele olha lá vê o gajo deixa lá passar aqui para lhe dar um coiço. O cavalo não pensa assim como nós. Nós é que pensamos assim. E deste fim de semana tive gente lá em casa lá no centro fiz um pequeno almoçozinho e fiz lá umas demonstrações e eu meto-me debaixo dos meus cavalos. Eles estão parados, soltos e eu vou para debaixo das patas deles. E as pessoas opa Pedro, está quieto sai lá daí porque o cavalo pode não, não o cavalo sabe que eu estou ali. O cavalo tem noção perfeita que se sair dali arrebenta comigo. O cavalo nunca vai pensar especialmente os meus eles nunca vão pensar em fazer-me mal em me magoar em aleijar-me em me dar um coiço por não terem razões para isso e por eu saber que isso não está na natureza dele. O cavalo não é agressivo. Ah, mas eu já vi tantos cavalos morder e a darem coiços. Ok, o que é que aconteceu a esse cavalo? É a Cristina que viveu em Portugal e eu a meti no Irão no meio daquelas guerras e fui ver a Cristina daqui a três anos. Ah, aquela não é a Cristina que eu conheci lá em Portugal. Pois não, a Cristina foi posta perante um cenário adverso perante outra e a Cristina teve que se safar para não morrer. Portanto, isto para explicar o cavalo nunca faz mal. O cavalo não morde e o cavalo não dá coiços. Bem, ó Pedro nós tínhamos vídeos para mostrar e também o tempo está a passar se calhar íamos passar já aqui um primeiro vídeo para as pessoas também verem um bocadinho do seu trabalho do processo. Pode ser, Pedro? Então vamos lá assistir ao primeiro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.